Há coisas que não entram na minha cabeça, por exemplo, Dizzy on Nice. Pedir o dinheiro da Lei Rouanet para o evento, mas a Dizzy não precisa disso. Eu leio aí nos jornais que Cláudia Raia pediu dinheiro para o espetáculo dela e tudo mais. Mas são espetáculos caríssimos, não tem ingresso popular para povão. É uma lei de incentivo à cultura. Na minha cabeça é para artista pobre que precisa divulgar o seu evento e fazer algo bem feito. E acho que não é isso que acontece. Até mais.